Ela briga e grita comigo, tá na minha bota 24 horas Eu não tô aguentando mais isso, terminou aqui, tô te mandando embora Namoro só me traz confusão, essa de relação pra mim nunca dá certo Vou voltar pra vida de solteiro, vivendo puteiro do jeito que eu quero O cabaré virou minha casa, virou meu lar doce lá Aonde eu fico à vontade, sem ninguém me perturbar Tem música, tem mulher e tem o verde pra eu queimar Só com a ousa de agora que eu vou me relacionar O cabaré virou minha casa, virou meu lar doce lá Aonde eu fico à vontade, sem ninguém me perturbar Tem música, tem mulher e tem o verde pra eu queimar Só com a ousa de agora que eu vou me relacionar Só com a ousa de agora que eu vou me relacionar Ela briga e grita comigo, tá na minha bota 24 horas Eu não tô aguentando mais isso, terminou aqui, tô te mandando embora Namoro só me traz confusão, essa de relação pra mim nunca dá certo Vou voltar pra vida de solteiro, vivendo puteiro do jeito que eu quero O cabaré virou minha casa, virou meu lar doce lá Aonde eu fico à vontade, sem ninguém me perturbar Tem música, tem mulher e tem o verde pra eu queimar Só com a ousa de agora que eu vou me relacionar O cabaré virou minha casa, virou meu lar doce lá Aonde eu fico à vontade, sem ninguém me perturbar Tem música, tem mulher e tem o verde pra eu queimar Só com a ousa de agora que eu vou me relacionar Só com a ousa de agora que eu vou me relacionar Vai!